Enquanto alguns brasileiros se atracam nas redes sociais, discutindo inutilidades como o sexo dos anjos, eternas desavenças políticas e um infindável festival de besteiras que assola o país, o Brasil produtivo segue criando condições de progresso. O Estado de Goiás dá o seu exemplo, diminuindo a taxa de desemprego, reduzindo o índice que estava em 13,9% em 2021 para 8,9% neste primeiro trimestre de 2022. São 162 mil pessoas beneficiadas com retorno digno ao mercado. Olho no olho, num momento de inflação, dificuldades globais, em que nações poderosas sofrem reveses, vale sempre destacar esta conquista em terras do Cerrado. Somos gente que acredita na máxima de que Deus ajuda quem cedo madruga.